Depois eu vou te mostrar pra você Espetacular, velho! Não sei porque Limita a 50 minutos e pouco É? É Acho que quando acabar, ele torna a fazer outra filmagem Memória interna de 32 É, o iPhone 4 também Mas eu vi um comparativo E aí eles não estavam Ainda achavam que o... A gente achava que o... Tem um aparelho aí, velho? Sim Acho que o dedo tem, é... Que... Que operadora é? Ele tinha, mas eu coloco vivo aqui Não, mas é que... Aliás, que aparelho? É Nokia 5230 Ok 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 Onde está ia, então? Ok Onde está aí? Ok Obrigado.